Você faz um esforço danado, você batalha, você treina, come direito E é como a fala que só vê diferença no meu marido Pois é, as coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado, veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas as migalhas do passado vão viver tempo de glória Pois é, o tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltarmos, que nos foi presenteado É sério, comadre, você não viu nenhuma diferença, nenhuma não? Olha só, se continua achando que eu ainda não emagreci Menina, agora são 7 horas da manhã Fui ler seu comentário e você falou Nossa, a Joana continua gorda, a Joana continua isso Não tem problema continuar gorda, não tem nenhum problema não Só que eu discordei de você porque eu tô malhando Eu tô me alimentando direito, eu tô comendo, tô fazendo as minhas coisas Inclusive, ó, dá pra ver Agora, quando eu ponho um tecido cheio de texturas Enfim, mais encorpado com jaqueta A gente dá uma arredondada Porque eu ainda não tô daquele jeitinho que você achar que eu queria ter Está, mas uma coisa que eu falo pra você Que eu estou muito feliz, muito orgulhosa de mim, comadre Ai, eu estou muito orgulhosa É que eu estou treinando Treinando, treinando, treinando Como fazia tempo que eu não treinava Por exemplo, eu começava a fazer espinha Agora eu tô no triato As vitaminas que sempre estão Me acompanha aqui, ó Fica tudo aqui, ó Isso aqui salvou a minha vida Nossa, que eu nem te conto Mas isso aqui é uma coisa, assim, que me deixa completamente feliz Por ter essas vitaminas Por ter encontrado a doutora Odalis Por ter condições de se suplementar Eu acho isso uma das coisas que eu agradeço todo dia O nosso Pai Celestial, sabe? Eu nunca estive tão saudável como eu estou hoje em dia Em plena a minha idade Na terceira idade Isso que quando a gente chega nos 50 Você já tá velhona e acabada Eu não tô sentindo isso não, tá? Agora, uma coisa que eu aprendi já fazia tempo Que eu não preciso de comer só saladinhas Pra emagrecer Eu não preciso disso, não Eu preciso estar bem comigo mesma Eu preciso comer comida com sustância Uma coisa que você sempre vê Nas minhas compras de supermercado Que não entra processados Biscoitinhos Nada dessas coisas entra no nosso cardápio Quando dá vontade de fazer uma besteirinha A gente faz Mas a gente compra já pronto Já um sorvete, por exemplo E aproveita Por que a gente tem essa vida? No meu caso No meu caso Preste bem atenção Que é muito importante eu falar isso pra você No meu caso Eu não posso comer açúcar Se eu como hoje Eu vou querer amanhã Aí eu como amanhã Quero depois Aí vira um círculo Que eu não consigo sair Então Eu tenho que me cuidar sempre Orar e vigiar Sempre Agora sim Seja bem-vindo ao blog Curte, comenta E bora comigo Porque hoje promete Eu tô gravando curso Eu tenho um monte de coisa pra fazer E Bora comadre Bora que eu tenho que me trocar Eu preciso terminar de arrumar meu cabelo E me trocar Eu sei que você ficou curiosa Mas Joaninho De tão importante Que você comprou Menina Eu acredito que amanhã Eu consigo te mostrar O pesadão Que nós compramos Porque Vamos ter um problema Aqui em casa Eu acredito que sim Mas Torcemos os dedos Pra que tudo corra bem Mas eu preciso te mostrar Que É impossível ir naquela loja Ah, tô falando do vídeo de ontem Comado Se você não assistiu Assiste o vídeo de ontem Volta aqui Quer dizer Assiste o de hoje Depois volto de ontem Porque hoje Vão ter até uma receitinha aqui Falando tudo sobre o meu Corpito novo Que você tá gostando Deixa eu falar Comprei planta Toda vez que eu vou lá Eu compro uma plantinha Nem que seja pequenininha Baratinha Tá Comprei também Uma saia Pra nossa árvore de natal E essa mesa Costa Que tá Que está Nesse momento agora Porque eu tava gravando um short Você tem que ver E tem coisas do curso também Que logo mais Eu conto pra você Tá Aí o seguinte Comprei essa saia linda Maravilhosa Pra usar Não Pra minha árvore de natal Agora O significado De toda essa compra Assim Que vai valer a pena Mesmo É isso aqui Eu comprei Ai que coisa Isso aqui Comado Vai salvar O meu Desse rei Meu bombom Minha bonda Isso mesmo Porque esse daqui É um Um assento de bicicleta Com silicone Pra evitar machucar Porque é o seguinte Eu estava fazendo aula de spin Tava tudo direito Tudo bem Porque comecei a fazer spin Pra eu voltar a aguentar O tranco Que é fazer aula de triato Que é a bicicleta normal A bicicleta Diferente Tá E aí Já tem um mês E pouco Mais ou menos Nós fomos pro Voltamos pro triato Que é onde Que eu sempre Que eu sou cria E aí Lá com a Dessa A bicicleta Ter um assento Muito fininho E começou a me machucar Me machucar E eu não tenho Short preparado Todo mundo tem Só eu que nem Inclusive até meu marido tem Tá E o que acontece O meu Short que tem tipo Um assento desse Aqui dentro do short Umas almofadinhas Pra evitar machucar E eu fiquei aguentando Esse mês inteirinho Me machucando Só pra ter certeza Que eu ia Voltar firme Pro triato E aí ontem Eu fui lá e comprei E eu acredito Que não vai machucar E é isso Comadre Agora Vamos pra uma receitinha Gostosa Poderosa Hoje Porque a gente Precisa de comer bem E eu sei que Foi comendo bem Que eu cheguei até aqui Café da manhã Almoço E janta Não precisa de mais nada Panela já está Pegando fogo E essa panela Quando esquenta aqui É complicada Comadre Tem que ser rápida Porque nós vamos fazer O que? Fritar os nossos Franguinho Que eu deixei marinando Mais de 24 horas Menina do céu Recebeu que essa sobrecoxa A pele está desse lado O que eu vou fazer? Vou colocar a pele De barriga pra baixo Tá? Isso é comida hoje Pro batalhão Comado Mas o Aninho A gente come tanto assim Ai que me lembre Depois eu te inscrito É o seguinte Temos aqui Seis Não Cinco Super Sobrecoxa E eu vou Dar aquela pequena Fritada Que nós vamos fazer Uma receita Campeãs O que é que se age Deixei marinando Com sal Pimenta Enfim Marinada Você deixa de jeito Que você mais gosta O segredo é marinar direitinho Porque quando a gente Marinar a nossa carne Parece que o sabor Fica mais forte Não é isso? Sempre quando eu uso Frango Peixe Eu gosto muito De usar pimenta Limão Agora vamos fritá-las E já conversamos O segredo é adorar Bem franguinho O que é que é que é Sobrecoxa Que é um chãozinho Vai lançar Ai eu fiz a pimenta Jornal Mas você usa pele Comado Eu gosto Tá Gosto mesmo Então a gente Vai retirar Aqui As nossas Sobrecoxas E aí o que acontece Agora Eu vou tirar Um pouco desse Olha o tanto Que deu Muito óleo Né? Tá vendo? Então A gente vai usar Só um pouquinho E agora o seguinte Já tá tudo fervendo Eu tenho uma cebola inteira E tenho um pimentão Aqui Eu vou jogar os dois Com o fogo Um pouco mais baixo Só pra gente Soltar Esse fundo Aqui Tá? E Eu gosto muito Dessa panela Não é de alumínio Lembra o tempo disso E Porque Ela é fantástica Ela é maravilhosa Já vou colocar o sal Aqui Porque Nossa Nossa Jantar Vai ficar poderoso Nossa cebola Eu Nossa Ciboltão Já está no ponto Que eu quero Daí eu vou Colocar na minha panela Isso aqui Deixa eu baixar Isso Tá vendo? O que é isso aqui? Lentilha Verde A tradicional A salmão E a amarelinha Tá? E a gente vai colocar Aqui E o grande segredo Da lentilha Que é o seguinte Eu deixei ela De molho Acho que sete horas E eu fui trocando De água Sempre eu chegava lá Trocava de água Colocava Mas Lavava direitinho Trocava outra de água É interessante Você sempre deixar de molho Os grãos Não esqueça disso não Tá? É muito importante Assim que pegou A fervura O que nós vamos fazer? Vamos colocar A nossa Pimenta Dentro de moça Nós gostamos Muito de pimenta Aqui em casa E mais Comadre Agora chegou o momento Da gente colocar Todos os nossos Franguinhos Que foram Previamente Dourados Pra todo mundo Cozinhar junto Aqui nesse Sopão Maravilhoso Olha isso Comadre E o seguinte Olha Como toque final Coloquei cebolinha verde Um pouquinho De salsinha E ficou essa maravilha Uma sopa de lentilha Com frango É isso E volta amanhã Que a gente tem vídeo Todos os dias aqui Segunda a segunda Feito com muito amor E carinho Pra você Tá ruim, né? Tô boa Que cara Mas por que essa cara Tá desse jeito? Que muito bom esse Não Uau Que tá muito bom Melhorou Muito bom Então Olha que sopa mais linda As coisas chegam Quando passam Se o que aconteceu De errado Veja bem Pelo outro lado É o que faz Você agora Todas migalhas Do passado Vão viver Tempo de glória 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 Talvez Tchau